Música Hoje em dia praticamente todo mundo tem celular E ninguém gosta de ficar sem esta ferramenta Para isso é preciso ter alguns cuidados e também seguir algumas regras Um assunto que gera dúvidas Entre elas, sobre o desgaste da bateria Parar de carregar um eletrônico antes da carga completar o 100% Pode danificar a bateria? Realidade ou fantasia? Realidade Porque tem que deixar até o fim Realidade Porque senão ele fica, né? Ele fica no ar Realidade Porque com certeza vicia a bateria, né? É a realidade Estraga porque estraga, né? Então a bateria, ela vicia, você entendeu? Então tem que deixar ela 24, o certo primeiro dia, comprar ela 24 horas Realidade Porque eu acho que danifica o aparelho A gente tem que deixar carregar até terminar Terminar porque senão vicia a bateria, o aparelho e estraga Realidade Porque eu acho que tem que deixar carregar até o máximo dela Para ela poder ter vida longa, né? Ah, eu acho que é realidade Ah, porque a gente vai colocando, ele vai viciando Você vai percebendo que a bateria vai viciando Isso é uma fantasia Na verdade Lá nos tempos atrás Quando as baterias dos aparelhos eletrônicos No caso o celular Que era o antigo tijolão Elas eram de um produto Que era chamado de níquel cádio Essas baterias, sim Tinha que deixar até o final Hoje Com a evolução, com a tecnologia Com essas baterias que são de lítio Elas não tem necessidade Então hoje A pessoa Ela tem até Para melhorar a carga do aparelho Ela não pode deixar acabar de tudo Ela pode usar Está faltando um pouquinho Ela põe para carregar É o jeito correto hoje Então é uma fantasia Falando em desgaste da bateria Há uma outra dúvida que rola solta por aí Toda a bateria deve ter sua carga usada até o final Para depois ser recarregada E aí Você acha que isso é uma realidade Ou mais uma fantasia? Eu acho que isso aí é fantasia Eu acho que Você está usando um aparelho Você tem que estar com ele em ordem Então ele tem que estar sempre carregado Eu acho que isso é totalmente fantasia Fantasia Porque Ah, o meu nunca estragou E acho que não tem Você faz isso Faço isso Realidade Porque assim Eu acredito que você tem que esperar Que a carga termine Até o celular apagar de vez Aí depois você coloca ele para carregar de novo Realidade Eu aprendi assim Desde que eu comprei o celular Fantasia de novo Mesma coisa que eu falei Não é bom hoje na bateria de lítio Deixar Descarregar total Você pode ter dificuldade para recarregar Então Ela estando na metade Ela estando Quase terminando Coloque para carregar Que é o jeito correto Então é fantasia Tiago Deixar Deixar Já Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma